Está na hora do dia falar da reforma política. Aliás, faz tempo que esteve. Eu vou dizer com sinceridade. Reforma política viável hoje é aprovar o que já está na Câmara. Tem leis importantes na Câmara aprovadas pelo Senado. Tem especialmente duas. Quais são essas duas? A primeira é você proibir que haja coligação nas eleições de deputado, de vereadores. Por quê? Porque você vota num e elege outro. Você faz dois partidos se coligam, você não sabe quem está votando pelo quórum eleitoral. Então, é melhor proibir. E, em segundo lugar, eu acho que é muito importante também que haja uma lei que diga, olha, um partido que não recebeu X votos no número de estados, não vai ter representação na Câmara. Não tem vantagem na Câmara, porque não é partido. Tentou ser partido. Os nossos partidos hoje, vamos falar com franqueza, vão muito mal das pernas. Os políticos todos estamos mal das pernas. Então, não acho que seja o momento de fazer proposta. Vamos fazer agora uma lista fechada para quem escolhe quem vai ser o primeiro, segundo, terceiro. Eleitos vai ser a direção do partido. E o povo vai votar em partido. Quais? O povo nem sabe o nome dos partidos. Não são partidos. A maioria são legendas. E mais. Não dá para provar nada que tenha cheiro de impunidade. Isso é uma lei que, na verdade, tem como objetivo evitar que o Lava Jato vá adiante. Não pode. Quer dizer, as leis estão aí. Quem errou vai pagar. Errou? Depende do que fez. Fez corrupção? Ganhou dinheiro porque tirou dinheiro da Petrobras, da Eletrobras, de onde seja? Ou porque recebeu dinheiro de uma empresa para fazer uma lei em favor dessa empresa? É crime. É crime de, na verdade, corrupção. E não declarou. É falsidade ideológica. E Caixa 2? Também é crime. Mas é outro tipo de crime. Está capitulado do Código Penal. Deixa que a justiça separe. O que é Caixa 2? O que é crime de corrupção? O que pode ser punido com a não eleição? O que vai para a cadeia? Não somos nós, os políticos, ou os líderes nacionais, ou as pessoas que vão opinar. Quem tem que opinar nessa matéria é a justiça. Nós temos que dar força às instituições. O Brasil, nesse momento, não acredita em quase nada. Vamos, pelo menos, fazer com que as instituições valham.